Música O governador Rui Costa já anunciou que o transporte intermunicipal será suspenso em toda a Bahia durante o festejo de São João a São Pedro. Essa medida pelo segundo ano consecutivo teve que ser tomada por conta da pandemia da Covid-19. Ela vai evitar que a taxa de contaminação suba. E nós do Benilz viemos às ruas para saber a sua opinião. Você pretende viajar durante o São João? A canjiquinha, o milho verde, comer em casa mesmo. Não dá para viajar. Não dá para correr o risco, né? Porque ainda está muito recente toda essa situação que a gente tem passado, né? Muitas pessoas perderam suas vidas por causa dessas situações de estar viajando e é melhor ficar em casa, né? Curtir seu São João em casa. Eu acredito que a atitude do governo seja ideal para evitar esse tipo de locomoção das pessoas e consequentemente diminuir que o contágio do vírus seja espalhado. Mas, na minha opinião, é uma atitude bem enérgica mesmo. Mas é uma medida que faz sentido, né? Porque provavelmente está surgindo a terceira onda. Então, seria bem legal mesmo manter esse decreto dentro de casa, só com a família. Ficar em casa, né? Porque está muito perigoso ficar viajando, né? Ficar em casa mesmo. Só eu e a minha família, meu marido e meus filhos. Não, vou ficar em casa, me resguardando. Eu acho que é a melhor maneira da gente contribuir, né? Para que a gente não possa aumentar essa doença, né? Porque está difícil, viu? As pessoas estão viajando, estão se aglomerando. E cada dia que passa as UPAs cheias, né? Eu mesmo trabalho numa unidade de saúde todos os dias, em muitos casos positivos. Eu acho que é melhor a gente se resguardar um pouco, né? Até todos se vacinarem.